E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora falar da nova DLC do GTA Online? Bora lá então, pessoal. Exatamente. Pessoal, nesse vídeo nós vamos focar em mais um easter egg que pode sim ser uma atualização do GTA Online e quem sabe seja a próxima grande DLC do GTA Online, beleza? Mas se você não gosta de vídeo de rumores, suposições ou até mesmo vazamentos, não assiste esse vídeo. Agora, se você quiser saber coisas incríveis sobre o GTA Online, lançamentos de DLC em primeira mão, continue assistindo o vídeo, beleza? Então eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado. E se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, talvez vocês não saibam, a primeira vez que alguém falou que esse local seria o evento de carros LS, seria a nova instalação do GTA Online, foi exatamente aqui no canal HuntersClan em live. Nós estávamos numa live, como eu costumo fazer várias lives de atualização e DLC. Pois bem, nós estávamos aqui e descobrimos que esse seria um evento de carros LS, ou a nova instalação da nova DLC. Tudo isso, para indicar para vocês as nossas pesquisas, vejam esse container 57. Esse container 57, por um acaso, também foi o mesmo container que a Rockstar colocou quando ela foi fazer a reforma no novo cassino. Vejam aí, quando a Rockstar foi lançar um novo cassino, ela colocou na frente do cassino antigo, no modo online, objetos de construção diversos, dentre eles o container 57. A Rockstar também costuma fazer limpezas em áreas que serão novas instalações. Bem aqui, na frente do edifício Mirat Club, que está em construção, a Rockstar retirou um hidrante, retirou lixo, fez uma verdadeira limpeza nessa área. Porém, até hoje, ela ainda não trouxe o novo prédio do Mirat Club, mas ela já colocou diversos easter eggs mostrando o prédio pronto. Isso significa que, muito em breve, ela vai sim colocar o prédio novo finalizado para todo mundo em uma nova DLC. Tomara que seja agora. Essa aqui também é uma área que está praticamente pronta para ser concluída. Por exemplo, o chão está bem limpo e, pasmem, a Rockstar colocou também um container 57 nessa localização. Isso quer dizer que, possivelmente, essa área pode sim se tornar uma nova instalação do GTA Online. Em frente da agência mais cara do Franklin, a Rockstar fez uma limpeza na área. Retirou algumas coisas que estavam aqui na calçada, deixando apenas a pilha de jornal. Em seguida, ela trouxe a nova agência do Franklin, a mais cara. Isso é apenas um exemplo para que vocês possam ver que a Rockstar costuma mexer no jogo, pelo menos no visual, antes de lançar as DLCs. Nessa mesma área, próximo da agência do Franklin, existe uma fumaça misteriosa. Também existem várias bases de posse de luz que a Rockstar retirou. Um dos easter eggs mais incríveis do jogo é exatamente esse coral, localizado bem próximo ao Observatório Galileu, onde você vai encontrar, simplesmente, um coral vivo. Se você deixar a câmera parada, você vai ver que ele vai se movimentar, parecendo até que ele está embaixo d'água. Esse coral é a prova que já aconteceu, veja a localização exata, um grande tsunami no GTA. E isso pode se repetir novamente. Conforme a imagem mostrada pelo meu amigo Ricardo, se você for no celular e fizer uma pesquisa aqui na internet, e digitar www.accept-de-caos.com, você vai encontrar essa página de coisas que aconteceram no jogo. Por exemplo, você vai aqui, want to play God, você vai encontrar tragédias. Dentre elas, um grande tsunami que aconteceu no GTA Online, e morreram mais de 200 mil pessoas. Pessoal, isso significa que esse tsunami pode acontecer novamente. Veja o mapa do GTA totalmente inundado. Vocês já pensaram? Como eu falei anteriormente, a Rockstar sempre coloca easter egg para futuras DLC. Essa aqui, por exemplo, poderia ser uma DLC, creio eu, de Halloween. Imagine só se a Rockstar simplesmente, no dia de Halloween, como ela fez o ano passado, utilizando um easter egg que tem de um ovni afundado nessa região, ela fez o caos dos ataques alienígenas no jogo. E no último dia, no dia principal de Halloween, simplesmente ela deixou o tempo de Halloween e deixou ainda todos os ovnis à vista, como se fosse um verdadeiro ataque alien. Agora, ela poderia fazer, nesse próximo evento de Halloween, quem sabe, o caos de um tsunami na região, deixando o mapa completamente inundado. O que vocês acham? Seria muito top, né? Esta semana, a Rockstar fez diversos ajustes no jogo, trazendo atualização de segundo plano. Essas atualizações deram problemas no Playstation 4, no PC e no Xbox One, deixando vários jogadores com problemas ao entrar no GTA Online. Por exemplo, falta de acesso ao menu interativo, não podendo entrar nos seus apartamentos, dentre outras coisas esquisitas. A Rockstar retirou esta atualização e lançou, no dia 12 de maio, uma atualização trazendo vários benefícios, incluindo 4X, 4x dinheiro e RP. Eu vou deixar esta atualização para vocês no comentário fixo deste vídeo aqui. Pessoal, a provável DLC que deve chegar por volta do início do verão do Hemisfério Norte é a DLC Contrato 2. Se você quiser saber mais sobre ela, por favor, acesse o vídeo também que está no comentário fixo deste vídeo. Está aí, pessoal. Gostaram deste vídeo? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe. Eu peço para vocês darem like no vídeo, comentarem. Se você não for inscrito, lembra de se inscrever. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Vai no nosso Discord, link na descrição, vai na aba Comandos. Meus contatos e redes sociais também estão na descrição deste vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri